O São João dos Patos ganha um novo empreendimento na área de trânsito, emplacamentos despachaca, em show de abril. Próximo aqui da Siletran, nós estamos aqui na inauguração oficial, um café da manhã. Está aqui o Daniel, que é o proprietário, está aqui o Fernando, da Siletran, está aqui o empresário Raimundo, o Jair Raimundo. Vamos conversar aqui com o Fernando, que é da Siletran. A importância do empreendimento desse aqui para o São João dos Patos? Com certeza é um empreendimento que vem para inovar. Nós até então tínhamos apenas uma empresa de despachantes na região, não só no município de São João dos Patos, mas na região só tinha uma. E agora nós contamos com duas. É importante esse serviço para a cidade, para a população. Toda a região vai estar sendo beneficiada agora com esses dois escritórios de despachantes do município de São João dos Patos. E a gente tenta firmar essa parceria com eles para que nós possamos realizar um trabalho de qualidade para todos os nossos usuários. A empresa está ali na equipe recredenciada pelo Detran, não é? Sim, sim, a empresa recredenciada. Já tem portaria Salve Grande desde o dia 12 de abril. Foi publicada a portaria deles. E hoje, não por coincidência, né? A gente está fazendo aqui a inauguração, acompanhando a inauguração no mês de maio, Maio Amarelo, já fazendo a inauguração aí, já com todo vapor, aproveitando a campanha do mês de maio. Nós já convidamos eles para fazerem parte das ações, estarem juntos, para nós buscarmos aí melhores soluções para o nosso trânsito. Já tem alguma coisa programada da Seria Trânsito nesse mês de maio? Sim, sim, a gente já começa hoje o nosso cronograma, vamos fazer várias ações educativas, palestras institucionais, em colégio, na rua. Nós vamos estar entregando material, orientando as pessoas, isso durante todo o mês de maio. Tá bom, valeu, Fernando. Obrigado aí pela entrevista. Está aqui o Zé Hermundo, empresário, para ir prestigiar aqui a abertura de mais empreendimento. Importante para a Seria Os Patos, não é, Zé Hermundo? Com certeza, Henrique, São João dos Patos, vai bem ganhar. Quando nós encontramos empresários que têm coragem de invertir, São João dos Patos, que sempre aparecem. E é importante para a cidade, empreendimentos como isso, que realmente a cidade crescer. O importante para a cidade é, faz empreendimento, a gente entra aqui com exclusividade, aqui na Sertão Web. Estamos aqui entrando, mostrando aqui. Vamos começar aqui com o Daniel. Daniel, Daniel, que é o empresário, o senhor empreendimento aqui para a Seria Os Patos. Fala um pouquinho, fica aqui na 21 de abril, né? Isso, 21 de abril, próximo ao Sertão, um pouco abaixo. A gente está aqui em São João dos Patos, mais uma empresa para ajudar a população, na parte documental de moto, veículo, facilitar um pouco a vida da população. E ajudar um pouco também o Sertão, que acaba desafogando um pouco a documentação deles lá. Estamos sempre nas ordens aqui, meu querido. Qual o serviço que vocês vão prestar aqui? Transferência, primeiro emplacamento, tiramos IPVA, multa, toda a população precisar a respeito de documentação de veículo. E o Lacas também, Mercosul, se precisar. Está acontecendo aqui hoje um café, na abertura oficial, está aqui alguns empresários, alguns amigos. A partir de hoje já estamos... A partir de hoje já estamos na ativa, já aí. Só esperando a população vir. Então, é só repetindo o endereço aqui de vocês. Rua 21 de abril, número 200, um pouco abaixo do Siletrão. Parabéns aí pelo empreendimento, está bom? Muito obrigado, obrigado. É importante acertar o web aqui ao vivo, exclusivo. Mostrando aqui esse novo empreendimento, aqui na 21 de abril. Você vai precisar aí de... O serviço do Daniel, né, da emplacamento, da emplacamento Despachacar, vai estar aqui, ó. A partir de hoje, recebendo aí os... Aí, portanto, acertou o web ao vivo, mostrando esse novo empreendimento aqui no São Os Pátio. Para você ter uma ideia, daqui a 20 metros, tem esse Eletrão, né. Está aqui o Fernando também, alguém falou com a gente. Pessoas profizendo aqui esse novo empreendimento. 21 de abril. Emplacamento Despachacar, já que é necessário pelo Eletrão. Servir de emplacamento, transferência, IPVA, multas, comunicação de venda e outras coisas, com o Sherpas, parcelamento no carro. E parcela tudo no cartão, tá bom? Henrique Sampaio, especial para acertar o web.